Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilhas do Quintal. Para quem é novo aqui, eu sou a Isis. E hoje eu quero compartilhar com vocês um lugar incrível, um sítio histórico localizado no município de Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, chamado São Pedro de Itabapuana. O distrito está localizado a 200 quilômetros da capital do Espírito Santo, Vitória. É a viagem dura em média 3 horas. Se você ama história e natureza, acompanhe esse vídeo conosco até o final, tenho certeza que vocês vão amar. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. São Pedro de Itabapuana é uma das pequenas joias escondidas no interior do Espírito Santo. Com sua arquitetura colonial, o casário do local é tombado como patrimônio cultural do estado desde 1986, tendo 44 imóveis tombados no total. Sua fundação se deu em 26 de novembro de 1863. Encontra-se a 460 metros acima do nível do mar, com clima de montanha e natureza exuberante. Sua população estima-se em torno de 1.300 habitantes atualmente. São Pedro de Itabapuana foi o segundo município mais populoso do estado até o final da década de 20, perdendo apenas para Alegre. Foi um dos municípios mais importantes do Espírito Santo até a Revolução Varguista, de 1930. Quando, segundo contam moradores locais, o distrito teve sua sede e comarca roubadas por uma caravana jetulista, apoiada por políticos do então distrito de Mimoso. Daí em diante, Mimoso do Sul passou a ser a sede do município e São Pedro de Itabapuana passou a ser seu distrito. Lembrando que, nesta época, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e o distrito é praticamente divisa com esse estado. A economia predominante da época era o café e a pecuária. Além dos imóveis e da igreja, vale a pena ressaltar que este calçamento central em pedras pé de moleque também foi considerado como patrimônio histórico e artístico estadual, pois também data do século XIX. Quem gosta de história certamente vai me entender. Quando você está num lugar assim, datado do século XIX, onde você observa tantas coisas interessantes que foram preservadas no decorrer dos anos, como a igreja, esse calçamento, outros imóveis, é como se a gente voltasse ao passado por alguns instantes e parasse e pudesse observar, imaginar, melhor dizendo, como essas pessoas viviam, o que elas pensavam, o que elas esperavam do futuro. Será que elas acreditariam que todas essas construções, essas obras estariam aqui até hoje? E quando a gente visita, Lundera, sim, é uma forma de respeito e homenagem à memória de cada pessoa que já passou por aqui. O distrito de São Pedro de Itabapuana tem sua história marcada por uma intensa vida cultural e política. Quero destacar aqui o gosto pela música. Uma tradição antiga de se tocar sanfona e viola, dando origem ao Festival de Inverno, que acontece toda a última semana de julho, neste distrito reunindo cerca de 20 mil pessoas em média. Em 2015, o distrito recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo o título de capital estadual da sanfona e da viola. Bom, pessoal, este é o restaurante mais famoso do distrito. Quando estiverem visitando aqui, vale a pena conferir. De acordo com o atual proprietário, o imóvel no passado funcionava como uma cadeia municipal. E após restaurado, se tornou um restaurante. Agora eu vou apresentar para vocês a pousada em que nós ficamos aqui em São Pedro de Itabapuana. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.